A Oralcim Implantes chegou para ficar em Ivaiporã, com uma equipe experiente, espaço sofisticado e aparelhos modernos. A inauguração ocorreu na manhã desta quarta-feira, na Avenida Brasil, em frente ao Hospital Imaternidade Ivaiporã. E o blog do Wellington Jones esteve acompanhando. Uma clínica que veio para ficar aqui na cidade de Ivaiporã, Oralcim Implantes. Ao meu lado está o doutor Douglas, que será uma das pessoas que estará atendendo você com um carinho aqui na Oralcim. O doutor Elison e também o doutor Eduardo, que vai conversar com a gente. A alegria estar inaugurando esse empreendimento que o Ivaiporã. Meu doutor, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Exatamente. Para nós é uma alegria poder inaugurar uma clínica tão importante, nessa cidade tão importante. Acho que o Ivaiporã já merecia uma clínica odontológica nesse padrão. Lembrando que nós somos referências em todas as áreas da odontologia. Nós temos especialistas em todas as áreas e somos a número um em implantes do Brasil. Então, fica o convite para você vir conhecer a nossa estrutura. Profissionais altamente qualificados, em tratamento humanizado. E claro, sempre com ótimas condições. Condições que você pode, então, ter os seus dentes fixos novamente. E essa é a nossa missão. Nós entendemos que a área dos implantes dentários é a área que as pessoas mais precisam e mais sofrem por não terem os seus dentes. É muito difícil a pessoa que não tem os dentes se alimentar, conversar, participar das coisas que usa nos seus eventos. Então, nós queremos estabelecer pontos especiais para que as pessoas voltem a ter os seus dentes fixos novamente. O pessoal que está nos acompanhando pela rede social, pelo blog. Tem como contar um pouquinho da história rapidamente da Oracin? Com certeza. Oracin é uma clínica, é uma franquia. Nós já somos mais de 60 clínicas no país inteiro. Até o final do ano, o projeto é sermos 100 clínicas. Porque tem muitas clínicas em fase de implementação. Inclusive, na Oracin hoje, nós já somamos a esses 60, nós somos no número 61. E tem esse objetivo. Tem esse objetivo. Surgimos há 12 anos atrás, na cidade de Londrina. Então, a franquia fica na cidade de Londrina. E o objetivo é esse. Trazer para as cidades importantes. Trazer para pessoas que realmente tenham necessidade e queiram fazer os seus implantes dentários. Oracin veio para isso, veio para ficar. Eu não tenho dúvida. Ivaiporã, em todo o vale do Ivaí, só vem. Bom, esse é o Dr. Eduardo, aqui do nosso lado Dr. Douglas, Dr. Ellison, também que vai atender aqui na Oracin. Qual que é o endereço aqui da Oracin do pessoal de Ivaiporã e região, doutor? Vamos lá. E eles vão colocar. Fala para a gente, Dr. Douglas. Bom, fica localizado na Avenida Brasil 1740. Ponte referente em frente ao Hospital Maternidade. Então, é muito fácil de encontrar. Então, venham logo marcar a sua avaliação. Não perca tempo. Ligue no fone 3126-7000. Tá certo. Dr. Ellison, prazer falar com o senhor. Qual que é o telefone aqui da Oracin? O telefone da Oracin é 3126-7000. Fica localizado aí, para quem não conhece muito, vai quando é em frente ao Hospital Maternidade, certo? Como ponto de referência. E toda pessoa que quer que chegar, será muito bem recebida. A nossa equipe está disposta para receber você. E logo já marcará a avaliação. Em seguida, passa pela avaliação, que não tem custo. E será atendido de forma humanizada. E com atendimento de qualidade. Tá certo. Vamos de encerrar, mas de começar a esquecer, sabe o quê? Então, apenas que nós queremos deixar a nossa clínica à disposição, de todos que estão nos assistindo agora, das vossas famílias. E dizer que é um prazer. Um prazer enorme chegar na cidade de Vaiporã. E conte conosco. Conte conosco. Em qualquer dermatologia, nós estamos à disposição. Tá certo. Esse é o Dr. Douglas, Dr. Ellison, Dr. Eduardo, que conversou com a gente. Vem você também conhecer a Oracin, aqui na Avenida Brasil, em frente ao Hospital Maternidade de Vaiporã.